Imagina entrar nessas estreitas ruas de uma comunidade no Rio de Janeiro e dar de cara com milhares de torcedores do Vasco da Gama. Essa é a realidade de todos os adversários que pisam em São Januário. Ainda nos anos 20, São Januário foi construído em um terreno em São Cristóvão, adquirido com o dinheiro arrecadado pelos próprios torcedores, que ainda auxiliaram com a mão de obra da construção, terminada em 1927. Uma das construções mais imponentes do mundo naquela época, o estádio viu os arredores do bairro e da cidade se desenvolverem em torno dele, se tornando parte vital de quem torce para o Vasco e de quem mora pela região no Rio de Janeiro. Com uma forte herança portuguesa, a Barreira do Vasco, como ficou conhecida a comunidade que se formou por ali, é repleta de ruas estreitas que formam quase um labirinto para quem tenta entrar e sair dali. Por lá, o trecho em frente ao estádio da Avenida Roberto Dinamite se tornou um ponto de comércio fundamental da comunidade, que aproveita as reuniões da torcida do Vasco em dia de jogos para montar seus comércios. Apesar do trânsito pacífico de torcedores, como é uma localidade periférica no Rio de Janeiro, a Barreira costuma ser alvo das autoridades políticas e policiais, sob a justificativa de ser um lugar perigoso e violento. Depois da pandemia, o local se tornou ainda mais importante para as pessoas que dependem na movimentação, mas passou por um momento complicado quando o Ministério Público interditou São Januário no Campeonato Brasileiro de 2023, usando como um dos argumentos o fato do estádio ser próximo à Barreira. Quem morava lá saiu em defesa da comunidade e alegou que esse era um discurso elitista e distorcido da realidade. Por essa relação histórica, a proximidade de São Januário com a Barreira do Vasco tornou o estádio um dos caldeirões mais hostis do mundo para adversários e motivo de orgulho para a torcida vascaína, que compra a briga quando a diretoria ou parte do poder público tenta afastar o clube de lá.